Mestre Reiki, acontece nos dias 26, 27 e 28 deste mês de agosto o curso Maestria em Reiki, a escola Reiki Luz e o sistema UZUI. Reiki, o contato com a realidade interior, a possibilidade de potencializar a conexão com o altar interior e este com o reino, o reino é onde a realidade plena está. Mestre Reiki, Luz.